Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Será realizado neste domingo 19 de novembro, a sexta rodada da Copa Arrozão de Futsal 2017. Pela categoria Feminino, as gurias da MBL enfrentarão a equipe Fênix e a equipe Independente Centinelli enfrentará a equipe do CFC. Pela categoria Força Livre, a equipe Nacional enfrentará a equipe Barça e Lona e a equipe Nor-Sul contra a equipe MBL. E pela categoria Veterano, o confronto será entre as equipes Juvenil A contra a equipe Sertão Santana. A sexta rodada ocorre neste domingo 19 de novembro, a partir das 18h no Jornal de Esportes da ABB. Música Música